Falta pouco pra eu chegar a 500 alunos galera, então corre lá, garanta sua vaga, porque é baratinho, você aprende pra caramba e de quebra ainda ajuda a manter o canal, beleza? Fico aguardando vocês lá. Beleza, cambada? Seguinte, eu tô dando início a uma minissérie de vídeos aqui, na verdade eu vou tentar fazer tudo em um vídeo só, se não der, então eu dou continuidade em uma minissérie de vídeos. Essa minissérie vai se tratar de ZFS vs BTRFS, eu sei que vai ter guerra civil aqui nos comentários, mas meu, gente, vamos levar sem ser na parte da paixão, tá bom? Então assim, eu vou fazer uma comparação entre os dois sistemas de arquivos aqui, os recursos que ele implementa, qual que é o PRO do BTRFS, qual que é o PRO do ZFS e assim por diante. Vale lembrar que eu fiz tudo isso lendo documentações, por exemplo, do SUS, material da IBM, material do Google e até mesmo a teste de bacharelado de um cara da Suíça, que esse bacharelado dele tem mais ou menos uns 85 páginas, aí você pergunta, ah, eu li essa tese? Li. E honestamente deu um gosto de ler. Nesse bacharelado dele tem, é mais ou menos de 2015, então assim, tem muita coisa que mudou. Cinco anos pra cá, muita coisa muda, muita coisa melhora, então vale a pena, é bem interessante o bacharelado do cara. Uma coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte, de acordo com essa imagem do documento da IBM, diz o seguinte, que em termos de recursos, o ZFS é geralmente similar ao BTRFS, no entanto, as estruturas internas são um tanto diferentes. É, o que a gente tem que ter noção é o seguinte, que eles implementam os mesmos recursos, só que porém assim, de forma diferente, com técnicas diferentes e até mesmo algoritmos diferentes. A gente vê isso, por exemplo, em compactadores, você tem o GZip, o BZip, o Zip, e cada um deles implementa algoritmos diferentes e coisas diferentes. Segunda coisa, de acordo com essa imagem aqui também, que é de um slide do Google, diz o seguinte, que o ZFS oferece quase todos os recursos que o BTRFS oferece, e, de acordo com a imagem até do Leônidas, um pouco mais. Então, pra poder começar, eu quero comparar o que cada um deles tem por igual, tá? Tem, bom, tem os prós e os contras, porém também tem as coisas que são parecidas, que são por igual. Então, primeiro, eu vou dar início, comparando com o que eles são iguais. É, resolveu ficar aqui agora, né? Pra fazer o quê? Vai ficar aqui mesmo? Tá bom, fica aqui. Bom, primeira coisa que eu quero comparar, questão de segurança. Os dois implementam uma característica chamada ACL, e tem até mesmo uma documentação chamada ACL, você vê lá, digitando MAN 5 ACL. Inclusive, é uma das coisas que eu trato no meu mini curso de atributos no Linux. Então, não deixe de conferir esse mini curso, que está na descrição do seu vídeo. Segunda coisa, a estabilidade. Os dois, por si, estão na estabilidade por igual. E vale até debater uma coisa aqui, é interessante. Você vê nas comunidades Linux, meu, é totalmente contrassenso o que acontece lá. Tipo, cada um contradiz o que um diz ao outro ali. Num grupo, ele diz o seguinte, Ah, aqui, o BTRFS é mais estável que o EX-T4, porém, tem menor desempenho que o EX-T4. Vai querer sair? O outro vira e diz, Ah, o desempenho do BTRFS é melhor do que o EX-T4, porém, é mais instável que o EX-T4. O outro vira e diz que não tem nem versão de lançamento ainda do BTRFS, uma versão, assim, oficial como estável do BTRFS. Tem gente que ainda diz que até o BTRFS, o desenvolvimento dele está parado. Gente, se o desenvolvimento do BTRFS está parado, meu Deus do céu, então o ZFS morreu. Basta você acompanhar meio no início do BTRFS e do ZFS para vocês darem uma olhada. Dá uma comparada de um para o outro. E eu acho incrível isso. Repara essa imagem aqui, os contribuidores do BTRFS. No topo está ali o SUS, o Facebook, o Western Digital, Oracle, aí você tem Fujitsu. A Fujitsu foi a primeira a investir grana ali no BTRFS, lógico, depois de ter formado dentro da Oracle. A primeira a contribuir com o BTRFS foi a Fujitsu. Aí você tem a Fusion I.O., Intel, Linux Foundation, Red Hat, Straddle, AG. Isso são só empresas que contribuem. Os caras do BTRFS, a maioria deles trabalham dentro do Facebook. O Facebook, além de financiar, é exatamente para proporcionar para os caras um laboratório. Como é que é o laboratório dos caras? Um ambiente de produção. Eles replicam o ambiente de produção para poder ir trabalhando no BTRFS, para adequar o BTRFS às necessidades do Facebook, que não é pouca. Os caras recebem em torno de 25 petabytes de dados por dia. Então eles trabalham exatamente com esse ambiente para poder deixar o BTRFS de acordo com os padrões que eles precisam. Tanto para dados que eles recebem, quanto para implementações de recursos. Nessa outra imagem aqui você vê as empresas que trabalham, vendem serviços com BTRFS. Uma delas aí que é grande é a Synology, que inclusive tem várias documentações sobre BTRFS. Inclusive ela vende testes e visos com RAID, fortemente com RAID. Aí todo mundo consegue utilizar, você pergunta para a pessoa, ele vira e fala assim, ah, de acordo com a minha experiência, que experiência é essa? Não sabe nem utilizar. Se vocês voltarem naquele vídeo lá meu sobre o NTFS, eu falei que eu não estava pronto para utilizar o BTRFS. Mas devido aos comandos que a gente foi mutando. Se vocês forem procurar documentações sobre o BTRFS lá de 2012, meu, os comandos são diferentes de hoje. Então para mim eu não estava preparado. A mesma coisa foi o Docker. O Docker nos livros tinha os comandos de uma forma, no curso era de outro. E depois ele ia mudar. Então para mim não vale a pena aprender tanto assim. Até que chegasse um ponto e eu falava assim, é isso aqui, pronto e acabou. Beleza? Então na questão de estabilidade, os dois estão por igual. Confiabilidade. Os dois utilizam o Checksum, tanto para dados quanto metadados. E é dado que os EFS eles utilizam ainda self-healing. O BTRFS, ele utilizava um algoritmo chamado CRC32C. E era o padrão dele. Inclusive até hoje é o padrão. Mas depois, mais ou menos no kernel 5.0, uma coisa assim, foram implementados novos algoritmos. Então você já tem XXHASX, que é o algoritmo de 64 bits. Você tem o SHA256, que como o próprio nome diz, é de 256 bits. E tem o Blake2B, que é de 256 bits, mas ele é mais rápido do que o SHA. Para você definir o Checksum que você quer, você utiliza ele no comando mkfs.btrfs. Aí você tem a opção "--seysum", e tem a opção "--checksum". Ali você define qual o algoritmo que você quer. Uma coisa que eu prevejo que pode ser no futuro, a gente tem outro tipo de hash também. Que recentemente, na Massa, eu implementaram o hash $toB$. E isso aí é um algoritmo, inclusive, inspirado no que é utilizado na Bcrypt do OpenBSD. Então assim, eu acho legal. Eles estão inspirando nos grandes para poder implementar as coisas. Pode ser, só que é uma especulação minha. Pode ser que no futuro a gente tenha outro hash aí. Quem sabe? Agora a questão de self-healing. Ok, o ZFS tem self-healing, só que muita gente fala que o BTRFS não tem. Se vocês olharem, essa imagem aqui, da Synology, diz que sim. Isso aqui me levou a pesquisar sobre self-healing no BTRFS. Sim, o BTRFS tem self-healing. Inclusive, a Synology utiliza exatamente por ela vender serviços do BTRFS com RAID. RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, F1 e SH4. Na fac do BTRFS ainda diz isso, que, por exemplo, você não precisa utilizar FSCK, porque o BTRFS é self-healing. Mas se você precisar reparar o sistema manualmente, tem uma sequência de comandos. Inclusive, tem até um manual do BTRFS que diz que é o Before FSK. Inclusive, eu ensino isso na minha aula de BTRFS. Eu acho incrível isso, né? Que tratando-se de gostar de uma coisa, a gente tem que acabar denigrindo outra. Olha, se vocês olharem, por exemplo, o Hammer, tem essa comparação aqui entre Hammer e ZFS. Diz que o Hammer não é self-healing. Mas se vocês forem olhar na própria página do Dragonfly BSD, na parte de Hammer, em General Designs, a primeira coisa que diz é a seguinte, que você não precisa utilizar o FSCK. Ele mesmo detecta o erro e já corrige. O que é isso? Self-healing. Então, sim, tanto o ZFS quanto o BTRFS e o Hammer são self-healing, tá bom? Então, nisso, estão por igual. Copy and Write e Snapshot, os dois estão por igual também. Compressão. Os dois têm três níveis de compressão. O ZFS, no caso, ele implementa o LZ4, que é utilizado, inclusive, pelo Hammer. O GZip. O ZSTD. Já o BTRFS implementa o LZO, que a compressão dele é menor, só que ele é mais rápido. O ZLib, que, inclusive, utiliza o algoritmo do GZip. E o ZSTD, a partir do kernel 4.4, começou a implementar o ZSTD. Então, por compressão também, eles estão por igual. De duplicação. Os dois também têm duplicação, só que, assim, o ZFS utiliza um chamado Inline de Duplication. E o BTRFS tem o Out of Band de Duplication. A diferença é que o Inline de Duplication, ele verifica na hora que está gravando. E o Out of Band de Duplication, ele verifica depois. Só que o BTRFS ainda implementa também o Inband, que ele faz da mesma forma que o Inline de Duplication. Ele verifica durante a gravação. Só que esse Inline de Duplication, ele consome um pouco mais de recurso computacional. Então, de duplicação, para mim, os dois também estão por igual, tá bom? Fora que ainda o BTRFS ainda conta com outras coisas. Por exemplo, o Reflink, que foi inspirado no OCFS2, que é o Sendo de Arquivos da Oracle. E tem outras ferramentas também. Então, nessa parte, eu poderia até considerar um PRO. Assim, o BTRFS até chega a ser melhor que os ZFS. E para finalizar, os dois implementam a característica de Send e Receive. Send e Receive seria utilizado para você garantir a integridade dos arquivos, quando você vai fazer backup, de um dispositivo para o outro. E, inclusive, é utilizado até mesmo para incrementar. Porque, se vocês forem reparar os manuais, dizem que o CPI e o R5, eles não têm certa garantia de integridade de dados e metadados. Então, o Send e o Receive foram desenvolvidos exatamente para poder garantir isso. E, olha, na minha opinião, os únicos dois sistemas de arquivos que eu conheço que implementam isso é só o BTRFS e o ZFS. Não conheço. Pode ser que outros tenham, mas eu só conheço os dois, tá bom? Bom, então, esse vídeo eu vou deixar por aqui. Porque, assim, só de gravação já deu mais de 14 minutos. Então, eu vou deixar por aqui e depois eu faço outro vídeo contando prós e contras de cada um dos dois, tá? Se você quiser saber mais sobre o BTRFS, vou dar algumas dicas de onde você pode conseguir. Eu tenho uma playlist aqui só sobre o BTRFS. Tem, bom, tem três anos que eu faço vídeo sobre o BTRFS. Tem no meu blog, tá bom? Muita coisa sobre o BTRFS. E tem o meu curso de migração para Linux. Tem seis aulas prontas lá e, em breve, eu pretendo colocar mais coisas por lá. Agora, se você quiser saber sobre o ZFS, tem uma playlist aqui também, que foi ministrada, inclusive, pelo Ayr Miller. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o livro ZFS, ok? Da editora Brasforte. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenho trazido informações interessantes sobre os dois, tá bom? Tanto o BTRFS quanto o ZFS. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com os amigos, espero que eles também possam ganhar conhecimento sobre o ZFS e o BTRFS. E não deixe de conferir os meus dois cursos, tanto o curso de migração para Linux, quanto o curso, na verdade, o mini curso de atributos no Linux, beleza? Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!